o pessoal quer aprender como fazer essas lindas cestinhas que você pode dar ela em qualquer ocasião de aniversário de casamento chá de bebê se vocês querem aprender como fazer essa maravilha me acompanha no passo a passo do vídeo olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo aqui está tudo bem graças a deus sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cleo com amor ao ponto e hoje eu trago mais um vídeo para vocês mostrando como eu faço essas belezura aqui gente ó aqui uma cestinha que a gente está fazendo um chá de fralda da letícia tá da minha netinha que vai nascer a gente resolveu fazer essa cestinha gente achei tão fofinha ó bem legal bem bonitinha e aqui eu vou dar mostrando para vocês como eu faço tá vou mostrar o passo a passo aqui eu já tenho meu copinho tá gente aqui que é aquele copinho de extrato de tomate a gente corta ele que são tem 17 tirinhas aqui cortada não pode ser par tem que ser ímpar poder dar certo tá gente ó e aqui eu já tenho uma que eu iniciei tá ó tem essa daqui aqui no fundo dela eu coloquei essa fita aqui ó é a fita dupla face tá a gente colou no fundo dela aí essa linha que eu usei aqui ó vocês estão vendo essa aqui essa linha aqui é uma lã tá muito linda e bem fofinha gente fica bem legal mesmo e aqui eu tô usando a linha barroco tá gente duas cor tô usando uma branca e uma rosa bebê tá tá e aqui eu já dei início tá e aqui eu vou estar mostrando para vocês como a gente faz tá gente aqui ó é uma é passando aqui ó passa passa uma e deixa outra toda vida tá passa uma e deixa outra e eu gosto de fazer na mesa porque fica mais centralizado e fica melhor para a gente fazer e sair mais rápido tá bom ó a gente vai só rodando e fazendo eu achei bem prático e bem fácil de fazer aqui são 19 peças que eu tenho que fazer era para ser mais mas eu não encontrei muitas dessas vasilhinhas aqui acho que eu tinha guardado minha mãe até me deu uns ainda para ajudar mas não deu a quantia necessária que a gente queria e aqui vamos lá gente fazer essa maravilha depois que terminar de fazer até chegar em cima aqui é que a gente vai fazer essa essa finalização aqui ó fazer o arco o arquinho dela fazer o lacine para colocar isso aqui e colocar isso aqui entendeu é bem fácil de fazer e bem prático eu vou tá fazendo aqui e e volto com vocês tá para que o vídeo não fique longo pessoal e aqui estamos ó que a gente pega uma 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 bichinha dessa uma paletinha dessa e outra não assim outra não e vai rodando aqui na mesa eu achei bem prático de fazer e é bem fácil tá gente ó a gente vai faz um e outra não ó a gente vai coxando também para não ficar folgado né e chegar um certo ponto a gente é levanta ela e aí já faz com ela sem ser na mesa para fechar em cima e aí fica bem bonitinha mesmo certeza que vocês vão gostar bastante é que a gente fica despercebida e a gente vai olhar tá errada e tem que desmanchar para consertar que aí a linha fica né tipo folgado quando a gente diz fica despercebido ó um assim e outra não e olha só pessoal como é que fica é bem legal mesmo olha só pessoal aqui agora a gente vai fazendo um por um que é para dar o fechamento em cima entendeu bem legal e a gente vai fazendo e vai apertando ali aos poucos não muito vai apertando aos pouquinhos que é para dar o fechamento entendeu é bem bacana de fazer isso aqui eu gostei e é muito bom também para gente distrair né você fazendo isso aqui você fica bem testida você centraliza a memória né bem legal bem bacana mesmo eu gostei de estar fazendo isso aqui pessoal tenho certeza também vocês vão amar quando vocês dê o resultado disso aqui fica bem fofinho bem mesmo maravilhoso além de bacana e fica bonito a gente vai fazendo e vai apertando a linha tá pessoal não pode ser muito porque senão ela fecha de uma vez e aí não tem espaço vou fazer mas aqui volto com vocês tá bom pessoal ó e aqui a gente tá quase finalizando aqui a nossa cestinha tá gente como eu falei para vocês que a gente vai colocando aqui ó devagar e apertando a linha não muito que é para ela fechar em cima né fecha dá o fechamento em cima e aqui eu vou finalizar ela aqui e aí volto mostrando para vocês para a gente já ir para a parte da do arco dela né e da dos enfeitos em que a gente vai colocar aqui da decoração tá bom pessoal voltando aqui com vocês tá para mostrar aqui o resultado da nossa é cestinha gente ó eu finalizei tá em cima e já coloquei essa pérolazinho aqui tá e aqui coloquei aqui ó na frente as florzinhas vermelhas e aqui agora vou estar finalizando com vocês o arco dela tá gente pessoal aqui eu uso esse aramezinho tá é molinho ele ó assim de dobrar aí vamos fazer o que aqui a gente vai pegar a ponta da linha tá que a gente usou para fazer outras coisinhas aí aqui na pontinha dela aqui eu coloco um pouquinho de cola tá quente aí pego a pontinha aqui ó e faço isso aqui ó para ela ficar bem coladinha tá aí volto aqui por cima aqui ó e vou enrolando até chegar ao final gente é facinho muito rápido e prático tá bom ó tá vendo tanto que é fácil e eu vou enrolar todo e volto com vocês pessoal finalizei aqui o arco tá aqui agora a gente vai colocar aqui na nossa cestinha tá gente ó que a gente vai colocar tá eu vou encaixar ela aqui para poder colocar colar ela depois tá ela dá um pouquinho de trabalho mas fica bem legal já encaixou o primeiro lado eu vou encaixar o segundo o segundo lado também encaixou tá gente aqui a gente vai só fechar ela ela ficar ó bem legalzinha tá ó olha só pessoal olha que legal que ficou nossa cestinha aqui agora a gente vai para a parte do lacinho tá gente aqui eu já peguei a linha já dobrei um monte de perna tá aí agora que a gente vai dar uma laçadinha nela bem no meinho tá lacinho também eu fiz de linha gente eu não fiz lacinho de fita tá eu fiz tudo de linha para ficar tudo eu tenho bastante linha né gente por isso que eu fiz isso porque eu tenho que usar a linha senão elas vão estragar e as galinhas estão aqui gente toda vez que eu vou gravar vídeo elas têm que cantar mas tem que mostrar também que ela faz parte do vídeo aqui eu cortei as pontinhas ó ficou bem legal olha só aqui a gente vai colar ela ó com cola quente a gente vai colocar ela aqui ó de um ladinho e aqui a gente vai colocar essa florzinha aqui pessoal ó bem legal nela também tá ó e olha só gente como ficou a nossa cestinha ó aqui eu vou mostrar as outras também que eu fiz tá bom fiz várias ó olha o tanto gente e esse foi o nosso vídeo de hoje tá pessoal espero que vocês gostem vocês curtem comentam compartilha deixa seu like aciona o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente colocar no canal tá bom então esse é o nosso vídeo de hoje fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau